O Chardonnay e o Hazard Reserva 1870. O aroma frutado, abacaxi, pêssego, aqueles aromas tradicionais do Chardonnay. Ele tem também bastante frescor, acidez, ele tem aromas cítricos. Ele recebe muita influência do Oceano Pacífico. É aquele vinho para verão, para pratos leves, pratos de frutos do mar. É um vinho que tem estrutura para combinar desde pratos que requerem uma delicadeza até pratos que precisam de uma estrutura maior de vinho. Nós harmonizamos hoje com um bolinho de sirim. Vai muito bem com esse resúto. Tomás confitado, mas preservando bastante a acidez. Ele é um vinho versátil.